Eu sou a menina que estava suspeita do Covid-19. Hoje, graças a Deus, eu estou cumprindo meu último dia de quarentena e estou 90% curada, gente. Eu quis dizer a vocês que não foi fácil, esses 14 dias não foi fácil. Na verdade, termina amanhã, né? Mas se eu sobrevivi aqui até hoje, graças a Deus, eu já me sinto curada. O Ministério da Saúde está me ligando. Depois de 14 dias, eu vou tentar o positivo, o teste. Mas, por uma parte, a gente está vendo que o Ministério da Saúde também está atrapalhando, né? E eu queria agradecer as orações, as pessoas que me conhecem, que sabem. Queria agradecer ao Portal por ter me ajudado. A advogada que me deu o nebulizador. Para quem dizia que o nebulizador não adiantava, gente, foi uma das melhores coisas. Porque quando vinha a falta de ar, eu me segurava, me corria, colocava a nebulização, o soro. E me adiantava muito, porque eu conseguia respirar um pouco aliviada. Ai, isso foi muito ruim, gente. Eu senti muita dor de cabeça. Eu tive muita febre alta. Eu fiquei dentro do quarto durante quase 10 dias. Meus filhos ficaram do outro lado da porta do quarto. Graças a Deus nenhum tiveram sintoma. Graças a Deus nenhum estão com suspeita. Mas isso é sério. Isso não é brincadeira. Eu vejo, eu acompanho tudo aqui pelo telefone. Recebo ligações. E eu acho assim que, eu não sou médico, mas eu acho que o isolamento, para quem está com suspeita, para quem não está com suspeita, para quem está com suspeita e não tem sintomas, a gente é muito, muito, muito eficaz. Porque eu segui as regras, as normas do Ministério da Saúde. E hoje eu recebi uma ligação. E eles falaram, poxa, você está de parabéns. Você conseguiu, você venceu. E isso é a melhor parte de escutar, é você venceu. Você conseguiu. Essa é uma coisa que eu tenho que lutar. Só que eles falaram para mim que continuam de quarentena. Continuam de quarentena, porque essa doença, a gente não conhece ela. Então, pode ter outro pique, pode ter o Covid-2. Entendeu? Pode ter outra bactéria, outro vírus. E quem pegou, pegar novamente e se agravar. Então, eu permaneço de quarentena. Então, saio. E peço para vocês também que não saiam, gente. Pelo amor de Deus. Só aquelas pessoas que extremamente estão trabalhando. Mas, que façam as normas, as medidas. Alquim gel, lave as mãos. Gente, parece doido, né? Mas saia de luva, saia de touca, saia de máscara. Coloque óculos. Evite o máximo, o máximo de contato. Se o ônibus estiver... Se o ônibus estiver cheio, evite. Vá lá para trás do ônibus. Evite. Tocou. A melhor coisa que você tem é evitar. Evitar. Porque eu volto a dizer que, como eu falei no meu primeiro áudio, eu não sei como eu me contaminei, porque eu estava extremamente de quarentena. Então, eu recebi o laudo no dia 31. Eu estava com suspeita. Dia 2, eu recebi do Ministério da Saúde um e-mail para ficar em isolamento. Caso eu não fosse ficar sem isolamento, de cumprir esse isolamento, seria até presa. Então, isso não é brincadeira. Tá, gente? Isso não é brincadeira. E eu ainda estou à espera do laudo do Ministério da Saúde para me liberar para fazer pequenas coisas. Banco, mercado, farmácia. Mas, mesmo assim, eu estou isolada. Eu ainda estou isolada. Eu ainda estou em casa. Para muitos aí que eu vejo que estão em casa de privado. Não, gente. Não é casa de privado. É cuidado. Porque só sabe quem tem. Só sabe quem teve. Tem tanta gente aí. Eu estava conversando com o Ministério da Saúde. Eles me falando. Filha, tem tanta gente que teve o que você teve e não teve sintoma, mas transmitiu. Tanta gente que está tendo agora é isso e acha que é só uma gripe, é só uma falta de ar porque o nariz está entupido. E, gente, pelo amor de Deus, onde eu moro também, graças a Deus, é um lugar tranquilo. Não tem muita circulação. Mas pensa no próximo. Pensa no teu filho. Pensa na tua mãe. Pensa no teu amigo. Pensa no teu vizinho. Que você não tem necessidade de sair. Não está trabalhando. Não precisa. Fique em casa. Vai ler um livro. Procura meditar. Procura ler a Blíbia. Procura procurar Deus. Procura... Não sei, gente. Vai arrumar o Guarau porque já está arrumado. E vai passar. Vai passar. Tudo isso vai passar. Eu estou vendo muita gente desesperada sobre o auxílio, né, Verna? Eu fiz também. O meu também está em análise. Mas, gente, vamos ter fé. Vamos ter fé. Quem vai ter direito vai sair. Em nome de Jesus, quem vai ter direito vai sair de tudo isso aí. E eu queria agradecer a todo mundo e falar que, graças a Deus, é gratificante. Hoje eu vou poder falar. Eu estou 90% curada. E graças a Deus e ao portal e a todo mundo. Então, gente, um beijo. Se cuida, tá? E eu prometo que assim que eu estiver 100% curada, eu vou gravar um vídeo e eu vou entrar com o Vernon. E falar com vocês pessoalmente. E agradecer a todo mundo, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.